Olá, alunos do segundo e do terceiro ano. Hoje nós vamos para a nossa trigésima aula de ciências sobre solos. Hoje a gente mudou o nosso conteúdo, né? A gente estava falando um pouquinho sobre astronomia. Eu sei que alguns alunos ainda enviaram as perguntas para o professor Marcos. A professora já vai tentar enviar a resposta para vocês. Ou se der um tempinho na nossa última aula, eu vou colocar as perguntas que vocês fizeram na última aula. Mas o professor Marcos já está respondendo as perguntas. E eu vou enviar para as professoras que enviaram para mim, para as mães, para os núcleos. E daí vocês vão ter as respostas. Mas o professor Marcos já está respondendo as perguntas. Então não se preocupe que quem enviou vai ter a resposta das perguntas que fizeram. Mas hoje a gente mudou de conteúdo. Lembra que a professora já tinha falado para vocês que hoje a gente começaria outro conteúdo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre solos. Vamos começar outro conteúdo. Também vamos ter a participação especial de um outro professor aí, que ele é um pedólogo. Mas isso vocês vão descobrir depois sobre esse professor. Mas para começar a nossa aula, nós vamos relembrar dos nossos combinados aí, né? De todas essas aulas aí, sempre a gente fala lá sobre os nossos combinados, que é ficar em casa. Se for sair de casa, usar a nossa máscara, lavar bem as nossas mãos. E ficar naquele cantinho especial lá para a gente poder se concentrar para a aula de ciências. Então vocês vão fazer tudo isso. Vão aproveitar, vão pegar o caderninho de vocês. Vão colocar a data de hoje. Aula e aula de ciências. Para vocês fazerem tudo isso, eu vou dar uns minutinhos para vocês se organizarem. Aula e aula de ciências. Aula e aula de ciências. Aula e aula de ciências. Estão conseguindo se organizar? Tudo certinho para a gente começar a nossa aula? Então, agora vai uma parte da aula que vocês têm gostado muito e a professora Lígia também. Estou surpresa com as coisas que vocês têm me enviado. Adorei que muitos alunos, o professor Fábio também deve estar bem feliz porque ele assiste as nossas aulas com os filhos dele, que vocês têm feito aquele simulador celeste. Muito legal, gente. Então, hoje a professora vai passar os vídeos com vocês, com as imagens, com os desenhos que vocês fizeram, com as atividades que vocês fizeram. E tem muita gente que fez o Cruzeiro do Sul, que fez o simulador celeste. Então, vou deixar vocês com esses vídeos. E quem tiver atividade que está fazendo, mande para o professor Lígia para a gente poder compartilhar com os colegas de vocês. Eu quero agradecer o Fábio porque os alunos adoraram o Fábio Simulador Celeste. Estou recebendo muitas imagens dessa atividade que você nos ajudou a fazer. E aí Fábio Simulador Celeste. Fábio Simulador Celeste. Fábio Simulador Celeste. Então, encontraram a sua atividade aí? Você encontrou a sua atividade na videoaula? Se você não encontrou, então você me envia sua atividade, me envia sua experiência, seu experimento. Vocês notaram que cada vez mais estão me enviando as plantinhas do terrário, da horta que fizeram aqui. que já estão enormes já estão enormes. Então, me enviem essas atividades para a professora compartilhar com os colegas de vocês. Porque aqueles que ainda não fizeram, que estão assistindo as atividades, as videoaulas só agora, ainda podem fazer. E é um estímulo para os colegas fazerem as atividades da videoaula. Então, agora, a gente vai relembrar um pouquinho, pessoal, do que a gente aprendeu aí na última aula. Foi muito importante que a gente começou a falar um pouquinho sobre o planeta Terra para a gente dar continuidade ao conteúdo de hoje. Então, a primeira coisa que eu quero saber é se vocês fizeram um desenho de como vocês imaginavam que seria o interior da Terra para ver se deu mais ou menos igual o que vocês aprenderam sobre o interior da Terra. Foi mais ou menos parecido? Vocês imaginavam como seria o interior da Terra? E quem fez ali com a massinha conseguiu fazer aí, achar uma receita de massinha ou conseguiu massinha para fazer as camadas da Terra, né? Então, a gente aprendeu na última aula que a Terra aqui, ó, a Terra que a gente tem, a professora ali já trouxe o globo. Então, essa parte aqui de cima a gente representando o planeta Terra seria o quê? A crosta terrestre. Então, aqui seria a crosta, tem os continentes, tem os oceanos, né? Os mares. Então, aqui, essa camadinha bem fininha seria a crosta terrestre. Dentro dessa crosta aqui, perfurando, se a gente conseguisse perfurar, né? Que a crosta, mesmo sendo muito fina, tendo uma camadinha muito fina, dentro dela a gente tem uma parte que é o manto. E é a partir desse manto que a gente tem, que ali é pastoso, que sai o magma, né? Quando tem um vulcão lá que ali entra em erupção, que sai esse magma, né? Que é aquela parte que sai o magma, que esse magma vai formar, vai sair, quando ele esfria, vai formando as rochas. Por isso que tem rochas que são chamadas rochas magmáticas, que são desse magma que sai daqui do manto. E bem lá dentro, bem superaquecido, a gente vai ter quem? O núcleo. Daí tem o núcleo que ele é formado com uma parte mais líquida. E lá no interior tem o núcleo bem mais aquecido, que ele é bem, ele é mais denso e ele é já sólido. Então, essas são as partes que tem no interior da Terra. E eu acho que vocês lembram que a professora Leia já falou que ninguém ainda conseguiu chegar, né? Lá no interior, só por sondas, por estudos, não vai conseguir chegar, porque o interior da Terra ele é tão quente que é como se fosse, tem a temperatura do Sol. Ou a gente vai estudar um pouquinho mais sobre os solos. Os solos, eles vão estar aonde? Aqui, ó, na crosta terrestre. Vão estar nessa parte aqui mais, ó, na camada da Terra mais superficial que é a nossa crosta. Então, a professora trouxe para vocês observarem aqui, ó, algumas imagens, ó. Então, aqui tem várias imagens de diferentes tipos de solo. Porque será que os solos são todos iguais? Será que a gente estuda o solo só pela superfície? Então, para me ajudar a responder essas perguntas, eu pedi para algumas crianças falarem para mim o que era solo para elas. Então, eu mandei para as crianças assim, ó, essa pergunta. O que é solo para você? E eu fiquei surpresa com as respostas que eles me deram. Então, se eu fizesse essa pergunta para você, o que é solo para você? O que será que você me responderia? Vamos acompanhar aí o que os colegas de vocês responderam. O que é solo para eles? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, estudo na Escola Municipal dos Linhetos, terceiro ano C. Solo para mim é o chão que protege a atmosfera importante para o plantio de vitaminas e minerais. Aqui em casa, temos adubo orgânico para nossas verduras. Exemplo, essas alfaces. Tchau! O solo para mim até que a gente pisa que nos dá o alimento e as cores mais bonitas. Tchau! Eu sou o Gustavo, estudo na Escola Campo Mourão e eu vou fazer um videozinho aqui para vocês. Então, o solo é tudo que a gente pisa e as plantas, tudo que a gente pisa é o solo. Oi, eu sou a Natália, tenho oito anos, sou da Escola Sona Kinsk e estou no terceiro ano A. Hoje nós vamos falar sobre o solo. O solo é onde a gente pisa, onde a gente planta as plantinhas e onde a gente planta as hortas também. E nesse fim de semana, eu fui na casa da minha avó, onde tinha uma horta lá também, eu tirei uma cenoura e estava embaixo da terra. Que isso é o solo, tá? Beijos! Tchau! Oi, meu nome é Ana de Ori, eu estudo na Escola Municipal João Macedo Filho e eu vou falar sobre o que é solo para mim. O solo é um recurso natural e essencial para o nosso planeta. Ele cobre a superfície da terra e é composto de restos de minérios, animais e vegetais em decomposição. Temos diversos tipos de solo, mas acho que a professora Elisa vai explicar melhor. Beijo! Tchau! Olá, meu nome é Pedro, eu estudo no segundo ano do B da Santa Águia e da solo para mim é onde a gente pisa. Quem a gente cavar, 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 a gente vê um montão de solo. Tchau, beijo! Oi, pessoal, meu nome é Beatriz, estou na Escola Municipal dos Meninos aqui de Curitiba, estou no terceiro ano C e hoje eu vim falar o que é solo para mim. Solo para mim é um lugar composto por terra, pedras e que segura a margem dos rios. Solo também para mim é um lugar com bichos como minhocas, tatu e outros bichinhos pequenos. E também tem plantas, árvores e quando vem solo na cabeça para mim, eu imagino um lugar assim com um monte de bichinhos, com plantas, árvores e algumas plantações como alface, tomate, então, enfim, isso é solo para mim. Vamos cuidar da nossa terra. Tchau! Então, pessoal, gostaram dos que colegas falaram? Vocês também acham que isso é solo para você? A terra que a gente pisa? Vocês viram, Ana Júlia, quanto conhecimento, matéria orgânica, o que será que ela quis dizer com matéria orgânica, os bichinhos, a parte mineral do solo, a Ana Júlia, os colegas tinham muito para compartilhar. Vocês viram a Natália que foi na casa da avó, que planta na casa da avó, lá tem uma horta, então, tudo isso representa o solo, mas será que é só isso que tem, que representa o solo? Será que na cidade que a gente mora, que a gente vive, tem solo? Então, o que a professora quer que vocês façam? eu quero que você pense o que é solo para você agora, e em uma folha de papel você vai desenhar o solo que você acha que é solo para você, e você vai nomear os componentes que você desenhar nesse solo. Então, você viu ali que tem alunos que falaram que o solo tem minhocas, tem outros animais, ou será que o solo para você é o solo que a gente representa na cidade, que tem casas, que tem prédios, então, o que é solo para você? O que você entende como solo? Então, eu vou dar um tempo para vocês desenharem o que é solo para você antes da gente começar essa discussão sobre o solo, esse conteúdo mesmo sobre o solo, eu quero que você pense para você o que é solo. o solo. Música 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 E nós começamos a formar o solo ou os horizontes do solo. Então nós vamos ter nesse solo formado, à medida que o solo vai envelhecendo, a rocha vai ficando cada vez mais distante da superfície, que ela vai sendo atacada de cima para baixo. Então um solo muito velho, a rocha está muito distante da superfície, que ela foi muito apodrecida durante milhares e milhões de anos. O solo é constituído por partículas de diferentes tamanhos. Areia, silt e argila. Por matéria orgânica formada pelo acúmulo e decomposição de resíduos vegetais e animais. Ar e água que preenchem os poros do solo. E nutrientes para as plantas, dissolvidos na água e grudados na argila e húmus do solo. Observe este solo. Veja como existem diferentes camadas. Quando nós vamos estudar o solo, não podemos olhá-lo simplesmente pela superfície. Temos que olhá-lo por dentro. E justamente para olhar por dentro, nós vamos utilizar o perfil do solo. O perfil do solo permite que nós observemos as camadas que o compõem. A primeira camada que compõe o solo é o horizonte A. O horizonte A é um horizonte mineral que tem um pouco mais de matéria orgânica. Por este motivo, ele apresenta normalmente cores mais escuras. Mas em regiões mais quentes pode ser até um pouco mais claro. O horizonte seguinte é o horizonte B. O horizonte B é um horizonte mineral com menos matéria orgânica. Em geral, o horizonte B apresenta colorações avermelhadas ou amareladas que caracterizam este tipo de horizonte. E finalmente, o horizonte C, que está abaixo muitas vezes do horizonte B ou mesmo do horizonte A. O horizonte C é um horizonte de transição entre a rocha e o solo propriamente dito. Nenhum desses horizontes é obrigatório. Tem solos que somente têm o horizonte A e a rocha. Tem solos que têm o horizonte A, o C e a rocha. E tem solos que têm os três horizontes. A camada R é a rocha propriamente dita, que pode ser, então, o material de origem que formou esse solo. O horizonte O é um horizonte que ocorre em alguns solos formado pela acumulação de resíduos orgânicos que são importantes para a proteção desse solo. Os solos não são iguais porque são formados por diferentes rochas, climas, relevos e vegetação. Observe este solo num relevo inclinado. Neu solo, horizonte A e rocha. Pouca capacidade de armazenar água, menos vegetação. Cambi solo, solo pouco profundo, pequeno horizonte B. E um solo muito profundo. Lato solo, apresenta um horizonte B mais desenvolvido. E agora, um banhado. Organo solo, muita matéria orgânica, muita água e poucos nutrientes. E um solo no litoral. Expodossolo. Solo arenoso, pobre em nutrientes e água. Existem solos na cidade? Não sei. Tem praças, assim, perto de rios. Em muitos lugares, até às vezes em escola, assim. Acho que em todo lugar tem, né? Sim, debaixo do concreto. Nas cidades, o horizonte A é removido... E o solo é coberto pelo asfalto, calçadas, casas e edifícios. Assim, as águas das chuvas não se infiltram provocando enchentes. O solo não suporta mais as plantas. O que provoca erosão e sua destruição. Todos os organismos vivos, todos os seres vivos, são dependentes do solo. Mas na natureza, eles exercem uma série de funções extremamente importantes. Armazenamento de água, armazenamento de nutrientes. É habitat ou casa de milhares de organismos, né? Como exemplo, minhocas, formigas, besouros e outros milhares mais. Ele serve também como material de artefatos para construção. Telhas, tijolos e outras coisas mais. Primeiro, devemos observar que o solo demora milhares de anos para nascer. Segundo, não se reproduz. E terceiro, é facilmente degradado por atividades desenvolvidas pela humanidade. Finalizando, eu gostaria de fazer um apelo. E agora que você conhece a importância do solo, olhe com cuidado o solo onde pisa. Então, pessoal, vocês viram que vídeo muito interessante, né? Vocês viram que, então, para estudar o solo, a gente começa a estudar o solo, ó. Por dentro, a gente tem que estudar o solo, a gente tem que estudar do fundo da rocha que originou o solo, de baixo para cima, mais ou menos assim. Para saber que solo é esse e vários fatores vão interferir. O clima, o relevo, a temperatura, que região que esse solo está, que local que ele fica. Olha quantas coisas interessantes que a gente já está aprendendo. Então, a professora até colocou aqui, pessoal, para vocês prestarem atenção. Então, a formação do solo vai depender, em primeiro lugar. Do tipo de solo encontrado em cada local depende de vários fatores. Vamos ver aqui, ó, que fatores que vão depender. Primeiro, da quantidade de matéria orgânica presente no seu lugar de origem. Quem lembra que a professora lide o que é que é matéria orgânica? Matéria orgânica vai ser o quê? Restos de folhas, restos de animais, os animais que estão presentes ali quando eles morrem. Lembra que a gente falou um pouquinho lá de bactérias e fungos? Faz um tempinho já, em algumas aulas aí que a gente estudou, a gente falou de fungos e bactérias. Então, os fungos e bactérias também vão fazer parte dessa matéria orgânica. Do tempo que isso levou para se formar. Vocês viram ali na explicação, no vídeo, que esse tempo de formação também vai levar em conta para que tipo de solo que ele é. Se é um solo mais novo, se é um solo mais velho. Vai depender para saber quais camadas que tem, se tem todas as camadas do solo ou se ainda não tem. Daí, o que mais? Do tipo de rocha matriz. Então, qual rocha que formou esse solo? Vai influenciar no tipo de solo que ele tem? A rocha mãe, o rocha matriz que a gente chama. O que mais aqui? Do clima. Então, se é um clima mais frio, se é um clima muito quente, se é um clima muito úmido, o solo vai ser diferente. Ou, por exemplo, quando a gente vê uma imagem lá do Nordeste, que é um lugar muito quente, aquele solo rachado. Então, a gente pode observar em extremos as características que o solo vai apresentar. E da vegetação que recobre esse solo. Se tiver muita vegetação recobrindo, bastante plantas, árvores, tudo esse solo vai ser um solo mais preservado. Porque vai ter bastante matéria orgânica recobrindo o solo, então ele vai ser um solo que vai estar mais preservado. Então, tudo isso vai influenciar na formação do solo. E do nível de interferência humana. Então, a gente interferir nesse solo, por exemplo, se eu tiver a fazer plantação, se eu tirar muito a parte do solo lá para fazer construções. Tudo isso vai influenciar na formação desse solo e como esse solo vai ser. Tudo isso vai interferir na formação do solo. Então, agora a gente vai fazer uma atividade que, na verdade, é construir um modelo didático. Então, a professora vai falar que está o meu. Eu já vou mostrar para vocês os detalhes. E eu vou falar para vocês o que a gente vai precisar para construir esse modelo didático. Então, você vai primeiro pegar o que? Nós vamos fazer a construção dos horizontes do solo, igual a gente viu ali no vídeo. Você vai precisar de uma garrafa PET. Se você for fazer igual a professora fez de vidro aqui, tem que ter a ajuda de um adulto. Até se for construir de garrafa PET, é importante a presença de um adulto. Para vocês construírem juntos, para não se cortar, porque vai ter que cortar a garrafa, tudo então, sempre com a ajuda de um adulto. E você vai precisar de rochas, plantas e também de terra. Vai precisar de pedras também para a gente poder fazer. Então, a professora Lígia vai mostrar mais ou menos aqui o que a professora fez. Então, pessoal, aqui é o modelo da professora Lígia, lembrando sempre que você tem que fazer com um adulto, né? Porque aqui a professora usou um vidro, vocês vão usar a garrafa PET e vão ter que cortar. Então, para representar a rocha matriz aqui, ó, a professora Lígia colocou cimento, coloquei uma pedra de aquário, aqui umas pedras de aquário. Não precisa ser cimento, só que a professora não queria que se misturasse com a parte de cima aqui. Então, aqui é a rocha matriz ou rocha mãe. Essa rocha, como a gente viu ali no vídeo, é a rocha que vai dar origem a esse solo. Lembra que quanto mais distante a rocha tiver do horizonte A aqui, do horizonte OC, que tiver o horizonte O, o solo, mais velho é esse solo. Então, a gente tem aqui o horizonte A rocha, que é a rocha mãe, que vai dar origem a esse solo. Então, dependendo dessa rocha, é o tipo de solo que eu vou ter. Depois, a gente vai ter aqui o horizonte C, que é um solo, é um horizonte intermediário, que a gente fala, que é formado de uma parte mineral, que ele vai estar entre o horizonte C, entre a rocha e o horizonte B. O horizonte B, gente, a maioria, às vezes, dos solos aqui da cidade, a gente retira esse horizonte A e o horizonte O para fazer construções. Então, é muito comum, onde tem construção, a gente já está no horizonte B. O horizonte B, ele é formado por uma parte mineral. Tem pouquíssima, assim, se a gente for ver, a parte da matéria orgânica quase inexistente. O que a gente pode encontrar aqui, muitas vezes, assim, são raízes que são muito profundas, pode ser encontrada aqui no horizonte B. O horizonte A, ele é um horizonte que ele tem uma parte, bastante parte mineral, mas a gente consegue encontrar uma parte de matéria orgânica nele. Pouca, mas a gente consegue, mas ele já tem bastante terra preta, tem uma parte mais escura do solo. Isso significa que é um solo mais fértil, vamos dizer assim. E o que a gente precisa encontrar, que é mais difícil de encontrar, é o horizonte O. Por que o horizonte O é importante? Porque ele é a parte do horizonte que tem a matéria orgânica e, geralmente, ele é coberto por folhas, é coberto por restos de animais, restos de folhas. E esse horizonte é um dos horizontes mais importantes, só que ele é o mais difícil de encontrar, principalmente se a gente for procurar nas cidades. Então, esses aqui são os horizontes que a gente vai fazer, porque para estudar o solo, a gente estuda o solo sempre em perfil. A gente não estuda só a superfície do solo. Se eu estudar só a superfície do solo, eu não vou saber nada, praticamente, sobre esse solo. Eu tenho que estudar o solo em perfil. Então, a professora, eu gostaria que vocês fizessem, com a ajuda dos familiares de vocês, o perfil do solo, para vocês conseguirem estudar melhor sobre o solo. Então, pessoal, vocês viram que legal isso para vocês fazerem, porque depois vocês vão utilizar mais vezes esse perfil de solos para outras vezes que vocês aprenderem sobre os solos. Então, agora, a professora queria muito que vocês fizessem o seguinte, que vocês pegassem as informações do vídeo que vocês assistiram, que foram várias informações, não foram só sobre o perfil do solo. E que vocês fizessem um desenho, ou quem quiser, quem já estiver aí, bom, né, escrita, né, escrevessem as informações que vocês conseguiram durante esse vídeo. Para a gente poder registrar o que a gente está aprendendo. Se vocês fizessem isso agora, eu vou dar um tempinho para vocês. E aí 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 Vamos lá. 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 Vocês vão pegar cimento, pedaço de pedra, essas coisas não. Porque essa parte não é solo, vocês vão pegar solo. Ah, a professora pegou lá, ó, peguei lá no meu condomínio lá, fui na horta lá, peguei um pouquinho de terra. Daí, se vocês tiverem, eu vou lá. Você vai pegar uma lupa, né? Observe o que eu vou lá, né? Se nesse lugar, se nesse lugar tem plantas, né? Não, essa região é coberta, né? O cimento, assim, do ladinho, né? Então, eu vou lá, né? 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 Proteger o solo, até mesmo quando chove, proteger o solo das gotinhas de chuva que causem erosão. Aqui, olha, mexendo melhor, a professora encontra o quê? Raízes, ó. Tem raízes aqui embaixo. Aqui tem bichinhos, aqui eu tenho uma formiguinha andando, acho que vocês vão conseguir ver, porque ela é muito pequenininha, mas tem formigas, então tem seres vivos e tem matéria orgânica. Esse solo, como ontem deu uma chovidinha aqui, né? A aula vai ao ar, e o outro dia vocês vão observar. Ele está meio úmido, e ele está com cheiro de, com cheirinho de terra. Então, e tem uma textura, ó, ele não é nem muito fino, nem muito grosso, então as partículas dele estão meio soltas. Então, a gente vai, vocês vão pegar no solo, vocês vão observar ele, é isso que vocês vão fazer com o solo que vocês recolherem. E daí vocês vão completar essa tabelinha aqui que a professora vai passar para vocês, ó. Observação da amostra do solo. Então, vocês vão observar a cor, que cor que tem. A minha aqui tem a cor preta, né? A textura desse solo, se ele tem cheiro e a umidade. Então, tudo isso vocês vão fazer a partir de uma amostra de solo que vocês recolherem aí na casa de vocês. Para isso, a professora Lígia vai dar um tempo para vocês copiarem essa tabela e responderem o que vocês observaram no solo. Tchau. 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 Gostaram dessa atividade? A professora Lígia ama mexer na terra. Espero que vocês gostem também. Então, agora, pessoal, de tarefa de casa, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão responder para a professora. O que havia na amostra que você coletou? Tinha folha? Tinha seres vivos? O que que tinha? Tinha seres não vivos? Havia resíduos? Quais? Porque às vezes como a gente está no meio urbano, às vezes tem plástico. O que que tinha na amostra de vocês? E essa vai ser nossa tarefa de casa. E a professora Lígia vai deixar um tempinho para vocês fazerem isso que é de tarefa de casa. E eu vou me despedir por aqui. Não percam a aula da semana que vem, porque semana que vem, o professor Marcelo Lima, que é um pedólogo. Ele vai falar com vocês sobre os solos, vai explicar a profissão dele e vai ser muito legal. Então um beijão para vocês, tenham uma ótima semana e eu espero vocês na semana que vem, para vocês aprenderem mais coisas sobre o solo, que é um conteúdo muito legal e apaixonante também. Um beijão para vocês.